Oi gente, e aí meu povo, tudo bom? Gente, vocês gostam de peixe salgado? Aqui a gente não come muito não Eu amo Mas eu comprei aqui, ó gente, cozinha Olha, cozinha, tá vendo? E é salgada O marido, ele não curte muito peixe salgado, mas eu amo Então eu vou ensinar pra vocês aqui Como você pode fazer Pra tá tirando o sal desse peixe Primeiro você vai jogar uma água nele E aí eu volto pra mostrar pra vocês Olha gente, eu joguei uma água, tá vendo? Joguei uma aguinha nele Aí o marido diz assim Ah, esse não tem nada pra comer aí, ó gente Mas é uma delícia o peixe salgado Pra você fazer um escaldado Pra você fazer aquilo que você quiser Então você vai pegar aqui agora, ó Você vai jogar em cima do seu peixe farinha Ó, presta atenção Ah, mas tem que deixar de um dia pro outro Nesse caso não precisa não Você vai botar farinha Já coloquei aqui, ó Farinha nos dois peixes Você põe farinha, ó gente Assim, pra ficar assim, ó Tá vendo? Bem farinha Aí o que é que você vai fazer? Você vai cortar uma laranja Olha, aqui eu já cortei a laranja Aí você vai fazer isso, ó Você vai espremer essa laranja em cima E espalhar ela dentro do seu peixe E você vai colocar água Cátia, quanto tempo? Você vai marcar duas horas Porque vai que você tá afim de comer o peixe E aí Ah, mas só dá pra tirar no outro dia Bota gelo, bota não sei o que Bota não sei o que não Você vai espremer essa laranja aqui, ó E você vai deixar aqui com água e com a farinha Aqui, ó E você vem aqui de meia e meia hora E vira o peixe E no próximo vídeo Vou estar mostrando pra você o resultado E a tal da muquequinha E aí Deixa aí o seu coraçãozinho, gente Pra mais dicas Agora, se você quiser Fazer ele pra outro dia Vai ficar melhor ainda Mas pode ter certeza que o seu peixe não fica salgado Porque não se escalda peixe Pra você fazer no mesmo dia Por mais que você escalde Não vai resolver Porque o sal entranha No que é salgado Certo? Olha aqui, ó, gente Ele vai ficar assim, ó Tá vendo? Agora, vamos supor Que você vai fazer Um escaldado Uma muqueca Pra muita gente Você põe mais laranja Certo? Aqui é porque tem Dois peixinhos Que eu não sei quanto tem Se tem um quilo e tal E tal Não tem um quilo, não Porque peixe salgado é leve Então, aqui Tem aproximadamente Menos de meio quilo Mas se você for fazer Vamos supor Ah, pra uma semana santa Eu quero fazer Pra você põe mais laranja Ou as duas ou três Olha aí, família O peixe que eu mostrei pra vocês Aqui Salgado Curvina Tá vendo? Que eu mostrei pra vocês Aí agora no vídeo, ó Duas horas depois De salgado Aqui A muqueca Aqui é curvina Salgada Eu dissalguei ela Em duas horas Pode ser até bacalhau E...